sejam bem-vindos mais um vídeo do canal hoje eu vou falar sobre comprar ou não motorhome usado claro baseado na minha experiência no que eu pensei antes de comprar ou não esse esse aqui é um motorhome usado já tem 40 anos e é um motorhome feito pela Itapuã um chassi mecânico de 608 sempre foi até onde eu sei porque sempre foi um motorhome desde zero tá gente então aqui tem um pouco do estudo do porquê ou em que me basei baseado no meu perfil para comprar um motorhome usado tá bom gente e vamos lá aqui tá os tópicos do vídeo nesse slide eu vou montar eu montei uns slides aqui tá gente para colocar aqui do lado do canto para vocês verem junto comigo os tópicos que eu vou analisar aqui vamos lá vantagens de comprar um veículo usado comprar um veículo usado certamente pode valer muito a pena dependendo das preferências e condições financeiras de cada um chamado custo-benefício né então é claro que o veículo usado é mais barato do que um veículo novo então mas você tem que pesar também ver se vale a pena tá o valor investido a principal vantagem do usado é o valor do investimento que é inferior ao veículo novo é possível comprar um modelo usado superior e mais completo ou seja pode ser um motorhome muito bom pagando muito menos é outra outro tópico negociação aberta ousado tem maior facilidade de negociação sendo possível conquistar descontos em virtude da urgência do vendedor aqui também vou falar um pouco da minha experiência na minha menina minha nossa e esse que a gente comprou de uma brasilha e a gente teve um desconto muito bom porque a gente tinha o capital para comprar um veículo então é legal usado que você tem essa margem de negociação você pode conversar com o dono do veículo e fazer uma oferta ou negociar né então a vantagem do usado é grande na hora de você negociar porque o novo você provavelmente não deve não vai ter tanto tanta margem de negociação assim é bom liberdade para o conserto liberdade para levar o seu carro a qualquer oficina oficina de sua preferência então se um top é uma coisa interessante porque no caso do novo do zero você é obrigado a levar um concessionária ou nos oficinas pré-determinadas pelo fabricante no caso do usado você pode levar o mecânico de confiança que você já tem você pode levar o seu lanterneiro você pode levar o seu eletricista você mesmo souber fazer ou quiser aprender você pode mexer no seu carro então isso para mim é uma coisa muito muito interessante essa liberdade de você optar por quem você quiser mexer no seu carro que você consertar a menor desvalorização a desvalorização é uma questão que pode dar muita dor de cabeça pois o zero quilômetro em valor x e assim que essa da fábrica passam assim que essa da fábrica ele já perde valor 5 10 20 por por cento e às vezes depois de seis meses e um ano até metade do valor é mais um caso muito homem que é sei lá 500 mil e isso é uma coisa que tem que ser colocada na balança também na minha opinião a documentação mais barata em placar um carro zero zero quilômetro tem um custo alto a transferência de o motorhome usado é bem mais barato e tem outra coisa também o caso do IPVA que dependendo do estado de cada estado eles às vezes colocam um parâmetro de 5 15 20 30 anos para não para isentar o IPVA é o caso aqui do Rio de Janeiro por exemplo assim esse carro aqui a gente não pagou nada de IPVA esse carro tem 40 anos só pagando o mesmo seguro obrigatório e isso pode não parecer mas o mesmo quanto menos você gastar melhor né vantagens de motorhome usado aqui se vai bem além somente custo benefício pois existem diversas características como tipo e tamanho do veículo vans pode ser vão micro ônibus camper carro que você quiser número de ocupantes comodidades layout entre outras características de cada motorhome então a vantagem de você comprar um usado é que você pode pesquisar já o layout que você gosta por exemplo a gente queria um carro razoavelmente grande um carro que fosse sei lá kitnet um carro que tivesse um quarto sala cozinha banheiro e a gente tem esse carro aqui claro isso foi a nossa escolha de layout que você deu para a gente e a gente conseguiu achar um preço razoável um capital que a gente já tinha conseguiu um carro usado entendeu você já pode ver no vídeo deve estar aqui em cima no card que é o turbo do nosso motorhome que é o tamanho dele a gente tem tudo isso que a gente conseguiu conquistar pesquisando e com o valor que a gente podia pagar bom então é um tópico que tem que levar em consideração porque às vezes em um carro zero você não vai conseguir o layout que você quer pelo valor dele às vezes você vai conseguir comprar um carro mais novo mas um layout menor e às vezes você quer uma coisa maior ou com uma característica x que você vai encontrar no usado por um valor legal ou no valor que esteja dentro de sua possibilidade agora vou dar uma comparada aqui com construção tá gente a primeira coisa aqui é a pressão diminui porque se você compra um usado você já tem o seu carro pronto então você não tem aquela pressão de eu tenho que construir eu vou fazer o como eu vou fazer não eu não tenho pressão nenhuma o carro já tá pronto e pronto para ser aproveitado tá então aumento do tempo livre em horas que significa isso se eu vou construir isso eu boto no cronograma que vai ficar pronto em um ano dois anos são um ano dois anos sem tá digamos assim aproveitando meu carro é se o seu objetivo é passear viajar viajar ou é morar se você coloca no seu programa que vai construir um dois anos você tem um dois anos menos aproveitando o seu carro então a vantagem do usado é que ele já tá pronto para aproveitar entendeu diminuição do estresse e ansiedade isso significa que se você coloca no seu programa como eu falei um ano dois anos anos para ele ficar pronto você vai ter um estresse você vai ter temas um estresse em construir você vai ter uma ansiedade para esse carro ficar pronto no nosso caso a gente não teve isso ou no caso de um usado porque já tá pronto eu não tenho estresse nenhum em construir eu não tenho ansiedade nenhuma dele ficar pronto pronto né isso é uma coisa muito interessante e que você se você for parar para analisar e comprando usado você não tem isso outra coisa é menos chance para imprevistos surpresas nós não somos deuses então nós não temos o domínio de saber o que vai acontecer daqui a seis meses nós podemos programar daqui a seis meses um ano coisa x vai acontecer né tipo assim vai tá pronto não sei pode acontecer imprevisto comigo com carro pode acontecer imprevisto para entrega de algum material então sim a possibilidade de imprevistos surpresas às vezes boas na maioria das vezes pode ser até ruim então isso também tem que estar no seu pensamento ou na sua quando você organizar organizar quando você for planejar tem que estar dentro do do seu pensamento do seu planejamento surpresa imprevisto né gente uma coisa que eu quero muito falar aqui porque eu não vi ninguém falando e que também pesou para gente foi uma coisa chamada inflação a gente tá aqui agora em abril maio de 2021 no Brasil hoje já tem uma certa inflação isso vai ser maior no futuro não é uma coisa dos anos 80 mas tem uma inflação e essa inflação tem que ser pesada na hora de uma hora se você colocar que você vai pensar em construir um carro na torno imagina assim você fez um cronograma comprou o carro e vai construir o seu carro e você acha que em um ano dois anos ele vai estar pronto essa coloca o cronograma direitinho colocando o tempo colocando material o que você vai fazer ferramenta que você vai trabalhar fim de semana beleza só que aí tem o seguinte se você no seu programa você vai comprar coisas é material para construção se você for para comprar itens para montar o seu motorhome esse programa tipo assim ó é hoje eu compro madeira daqui a um mês eu compro pego daqui a seis meses eu compro tinta e daqui a oito meses eu compro geladeira fogão essas coisas se você contar colocar no seu programa que o valor é fixo o valor de hoje você pode ter uma surpresa muito grande se você for comprar isso daqui a seis meses daqui a um ano então por quê porque o seu dinheiro desvaloriza né nesse meio tempo eu vou ler aqui ó inflação é a desvalorização da moeda corrente que o seu dinheiro traz consigo o ônibus financeiro na aquisição de materiais e itens durante o período da construção de motorhome que se não for levado em conta poderá acarretar até o fim de um sonho e início de um pesadelo então gente pelo amor de deus coloque isso no papel coloque isso é no seu programa pense bem sobre isso e ver se isso vai pesar ou então faça um cronograma o que você tem a sobra para caso o seu dinheiro vale a menos as coisas e o seu item produto ter aumentado você consiga comprar o que você é que você vai ficar frustrado e você pode até não mais construí-lo e de novo tendo virar tão pesadelo tá gente concluindo esse vídeo teve o intuito de discutir alguns tópicos sobre o tema por favor o uso simplesmente com o início de uma grande pesquisa que deve ser feita antes de definir a compra foi uma torno usado a gente pegou parte do que tá aqui pensou analisou eu e a Bia para ver o que que a gente queria fazer a gente já tinha um capital X que dava para comprar um usado a gente pensou analisou e meu perfil é eu não sou habilidoso para sair construindo ou para sair aprendendo agora então a gente viu que para a gente pensando nesses tópicos aqui foi melhor comprar usado não é que a gente conseguiu comprar usado no mesmo dia a gente procurou bastante demorou várias meses mas achamos que a gente queria nós queríamos um pouco maior tem um card aqui em cima já passou o card do tudo nosso motorhome então vocês olhem aqui no nosso canal a gente queria um motorhome que tivesse um quarto uma sala cozinha um banheiro e nós conseguimos um motorhome com o perfil que a gente queria claro é usado é um tem 40 anos mas ó a gente está muito feliz com a escolha que a gente fez comprar usado a gente queria dividir com vocês de como a gente chegou nele nesse sentido o que a gente pesquisar qual foi o parâmetro que a gente usou o que seria melhor para a gente ou não a gente hoje não está afustado a gente está muito feliz e está aproveitando o carro claro que uma pandemia não estamos viajando ainda compramos usado temos que reformar ele acabou de sair do mecânico tem uma coisinha outra para fazer que é um carro usado mas estão muito felizes achando que a escolha que a gente fez foi a escolha certa para a gente tá gente mas pensem direitinho e coloquem isso tudo que a gente falou no cronograma de vocês e no pensamento de vocês tem coisas aqui que a gente não falou que vocês podem pensar diferente da gente e se for esse o caso eu até gostaria que comentasse aqui embaixo para a gente puder a gente poder é debater e discutir e trocar outras ideias tá bom gente bom obrigado por assistir até aqui é acesse o blog binspira.com o Instagram também o nosso que é é bi pai vai indo tudo a Bianca que a minimalismo transforma tem a fanpage também no Facebook que é bi pai vai indo muito obrigado por assistir até aqui até o próximo vídeo tchau 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 o